O artista tem que estar sempre se lapidando, consciente de seu receptáculo que está sempre em processo de abrigar novas essências. Eu vou contar pra vocês a história de Macbeth, uma tragédia escrita por William Shakespeare. Macbeth é um general escocês ligado ao rei Duncan, que é pai de Malcom e Donovan. Macbeth que encontra as três bruxas. Fulano de tal casado com mulher é visto beijando outro cara. A perícia, a pederastia faz o algoritmo... Doutora Azuley, da psicanalista retroativa, te leva ao passado e te brinde ao futuro. E eu não vou lhe cobrar nada, porque meu preço está considerado muito fora do alcance da situação econômica da população brasileira. Mas nós respiramos, nós mudamos, perdemos os cabelos, os dentes, a juventude... Você deixou a alternativa, Carlos? Era tu ou eu Saliu melhor do que pensava querido Carlos Quem pode resistir Em dolor de uma pobre viuda Não cabe dúvidas Que entre o mundo formávamos uma pareja feliz Já terminaram a autopsia E o melhor é evitar o velório Ela já foi namorada O seu corpo é dos errantes Dos cegos, dos retirantes É de quem não tem mais nada Joga pedra na geni Joga bosta na geni Ela é feita pra apanhar Ela é boa de cuspir